A Brinda Porteira, o menino de Monte Alegre, olha só, roubou pra trás, ai 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 Johnny Borreto Olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, todo o público presente Teve muita gente que disse, ai e lentamente, o Abrinda Porteira, vocês vão acompanhar essa montaria agora Gente, isso daí não é pra qualquer competidor não, pensa, esse é o famoso baladeiro da Cia D3 Olha como joga ele pra frente, tá vendo ali, ele breca com jeito pra tentar avortar Olha a Roseta, cadê? Ela nessa hora não fez o que deveria fazer, mas não é culpa dele Levou ele pra frente, gente, ele merece aplausos, porque não caiu qualquer touro não Representando vocês e fazendo parte do time Vivela de Prata